Pra conseguir dar um seminário bom, vender seu produto, né? Porque você é um produto. Sim, sim. Não é só tem a competição ali que você tem que ser bom, você tem que ganhar, mas e o por fora, né? Da competição. Isso eu acho que muita galera esquece, né? Sim, primeiro, eu acredito que, vou falar como competidor, né? Primeiro você tem que ter o resultado. E do resultado você tem que saber promover isso, certo? E se posicionar nas redes sociais que você tá disponível para seminários ou aulas particulares. Mas que também você possa não só ir lá, dar um seminário e não fazer nada. Você tem que ir no seminário, divulgar, academia, fazer mais do que o cara vai te pagar. O cara tá indo pagar só pra te dar um seminário. Aí você vai lá dar um seminário, divulga academia, fala com todo mundo, quando fica até a última pessoa ir embora, né? E também é aquela coisa, não só fazer, mas também tem que dar uma boa aula para que todos possam sair satisfeitos. E também dar uma oportunidade de treinar com a galera, né? Talvez, tipo, não faz, não treina com todo mundo porque não dá, mas que você também possa treinar com um ou outro ali e entregar um bom serviço, né? Porque o cara tá te pagando, mas você entregando mais do que é pago e fazendo um bom serviço, o cara vai te chamar várias vezes, entendeu? E em relação a isso, você tem que, na academia mesmo, tipo, o cara só pensa em treinar e voltar pra casa e dormir, né? Então você tem que treinar isso também, em dar aula, porque é difícil. É totalmente diferente de competir. Então você tem que, nos horários vagos, oferecer seu serviço pra pessoa, falar, ô amigo, você quer fazer uma aula particular? Eu moro fazer um pacote aí. Eu te ajudo, você me ajuda. Aí você começa a treinar. Porque pra ser bom em ser professor, você tem que dar aula todos os dias. Então, talvez uma vez por dia, dar uma aula particular ou ajuda na aula, né? Porque quando a pessoa for te chamar pro seminário, você vai ter experiência de como dar uma boa aula pro pessoal. E isso aí vai te valorizar muito mais. Porque a gente vê, né? Tem muito atleta, nossa, muito bom de jiu-jitsu, muito bom, mas quem não sabe dar uma boa aula, aí você fica assim, tipo, pô... Né? Mas você, sabendo uma boa aula, isso te valoriza muito mais. Então é uma boa didática, né? Uma boa didática também. Ser paciente também, ensinar a pessoa, porque às vezes tem uns que, meu Deus do céu. Mas você não mostra, não, continua e tal. Mas também, porque o que a galera espera muito, né? Tipo, eu não sei o que tu tá pensando aí, o que tu quer. Mas, tipo, se eu chegar com você e falar, pô... Talvez o cara quer uma aula particular, mas não tem ninguém assim pra se oferecer, né? Então você chega e fala, pô, vamos fazer uma aula particular aí? Ou um seminário? O cara, ah, beleza, vamos marcar. E essas dicas aí de chegar lá, promover o seminário... Porque tem gente que assim, vai pro seminário, só cumpre lá e já vai embora. Não fala com ninguém e tal. Eu acho também muito importante saber se relacionar com as pessoas. Sim. Eu acho que o Diogo, o Mika, o Fabrício, o Mel, que sabem muito bem se relacionar. As pessoas querem aprender jiu-jitsu, luta livre. Mas também querem passar um momento bom. Conversar. Não é, tipo, eu vou gastar 50 reais, 100 reais, eu quero aprender, mas também eu quero ter um momento bom, porque... Uma experiência, né? Isso. E ter um contato bom com o professor, eu acho que isso é muito importante. E também criar uma continuidade. É uma coisa que eu faço muito, porque eu trabalhei também muito com seminário, eu acho que é muito importante criar continuidade. Ah, hoje a gente viu isso, eu quero que vocês trabalhem isso. Aí, a próxima vez, eu mostro o passo depois, seguinte. Sim. Isso que é muito importante. Eu dou também faixa de luta livre, então ajuda também. Ah, a próxima vez, talvez eu vou dar faixa pras pessoas. Eu acho que isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas dando seminário e tipo, ah, chega lá, mostra a posição, treina um pouquinho com os caras, tchau. E tipo, não se relaciona e não tenta criar uma conexão, porque um dia, ninguém mais vai falar de você. Um dia, você nunca vai ser mais o campeão. Como que você vai viver do jiu-jitsu nesse dia? É muito importante, tem que pensar nesse dia. Você, na França, a gente tá muito preocupado com, depois do trabalho, como que fala isso? Quando você para de trabalhar? É, aposentadoria. Isso. Tá muito preocupado com isso. Aqui, parece que ninguém tá preocupado com isso. Parece que vai conseguir treinar a vida toda, até 90 anos, mas tem que pensar nisso também. É, carreira de atleta é muito curta. É, muito curta. Você pensa nisso, Diogo? Eu penso sim, eu venho sendo atleta também, mas eu venho, porque eu pretendo sim, futuramente, abrir minha própria academia, né? E eu já venho trabalhando esse meu lado, assim, de professor, né? Aos pouquinhos. Não assim como, porque eu tô mais, a maior parte do meu tempo é treinando, mas eu dou aula particular, quando eu posso, seminário. Então, eu já venho desenvolvendo esse meu lado professor, né? Porque eu sei que daqui uns anos eu vou diminuir o ritmo de competição e ter que dar muita aula, porque é isso que a gente vai ganhar no jiu-jitsu, porque eu sei que é a transição, né? Dar aula, então, é seminário, é aula dentro da academia, é aula particular. E eu já, e também, eu não sei, mas eu pretendo também ser, ser coach, né? Tipo, também fazer a mesma coisa que o mestre faz, e, mas então, pra eu chegar nesse nível dele, que ele tá hoje, eu preciso, já vim desde o começo, desenvolvendo, né? Pra não chegar lá e ser faixa branca como coach, né? Já ter essa experiência, pelo menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.